Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, né? Eu tô aqui no Avatar World e eu vou mostrar a minha rotina, né? Vamos fingir que agora é a tarde, tá? Agora é a tarde e a gente vai sair pra almoçar e pra ir pra algum lugar, tá gente? Então, eu já tô aqui prontinha, já me arrumei e a gente vai agora sair e almoçar, bora! Então, vamos para... vamos almoçar o quê? Deixa eu ver o que que tem pra almoçar. Ai gente, eu não sei. Vamos almoçar cachorro quente. Não, moço, não. Não é. Mas a gente vai almoçar cachorro quente. Deixa eu pegar aqui, né? Vamos almoçar cachorro quente. Eu tô pequenininha aqui, tá? Porque eu esqueci de me aumentar. Mas vamos lá. Eu queria um cachorro quente. Ah, você queria um cachorro quente? Tudo bem, eu vou pegar aqui pra você. Qual você queria? Tem esse, esse, esse e esse. Qual que eu posso escolher? Eu posso escolher qualquer um, né? Bom, eu acho que eu vou escolher esse aqui, ó. Aqui já vem com suco de morango e tal. Tá ali, é só pegar. Ok, obrigada. Vamos pegar aqui, né? Hum, que delícia. Pachão quente, vamos comer. Não, não, é só cheirar. Hum, que delícia. Tá. Não tem lugar. Não tem lugar. Bom, eu não quero sentar ele com aquela bolsa chá. É, não tá pra comer sentado? Meu Deus. Ok. Vamos comer em pé. Hum, que gostoso. Cadê meu suco de morango, moço? Ô moço, ô moço. Que foi? Que foi? Você disse que acompanhava um suco de morango com esse, com esse negócio aqui. Ah, ah, tá bom. Vou pegar aqui pra você. Ah, ah, ali, moço. A parede de ser burra. Tá ali, moço. Você nem pegou. Ah, tá. Desculpa. Obrigada. Tá aqui. Eu não peguei. Agora vou beber. Nossa, que bom. Amo suco de morango. Gente do céu. Adoro. Aqui, eu vou jogar no lixo. O lixo aqui? É aqui? Sei lá. Mas eu vou... Obrigado. Vamos assistir. Tchau. Tchau. Volto sempre. Viu? Tá. Agora vamos para uma sobremesa. Vamos aqui, um negócio de sorvete, né? Que é aqui pertinho. Aí. Olha. Aqui, gente. Eu gravei um vídeo completando esses... Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu gravei um vídeo aqui completando esse... Esse enigma. Esse segredo do Avatar World. E se você não viu, vai lá ver que tá muito legal. Tá muito legal. Aí, ó. Tem... Quando você aperta aqui nesse botão verde, tá? E um monte de sorvetes coloridos. Quando você é completo, é linda, né? Tá. Eu quero... Eu gosto desse redondinho aqui, ó. Aqui. Calma aí. Vou colocar no prato, né? Aqui. Higiene. E agora, vamos colocar o quê? Eu gosto... Vou colocar esse, ó. Esse daqui. E vou colocar também... Será que eu coloco um do normal? Tá. Então, vou colocar... Esse daqui. Que parece de chocolate, né? Tá. Já tá bom já. Dois bolinhas de sorvete. Tá pronto. Meu Deus. Eu saí correndo. Vem cá, garota. Vai que é bom sorvete. É bom. Tá. Então, eu vou pegar aqui... Um... Granulado. Meu Deus. Não. Não é pra comer o granulado. É pra colocar no sorvete, garota. E vou colocar... Não! É pra comer. Meu Deus. Ela come. Meu Deus. É isso. Ficou muito feio. Tá. E... E só isso mesmo. Só isso. Não sei. Vamos ficar saudáveis. Vamos colocar... Uma laranja... Uma... Meu Deus. Ela me rebugou aqui. Vamos colocar uma laranja. Não é pra comer. Ela come laranja. Ai, meu Deus. Vou colocar no chão. Aqui, pronto. Tá perfeito. O prato, garota. O prato. Aí. Meu Deus. Que gigantão. Não, não. Não, não. Meu Deus. Ela come rápido. Meu Deus, moça. Vai se rasgar. Tá. Ok. Vamos colocar aqui de volta. Pra outra... Pra outra pessoa usar. Bom. Já foi, né? Já. Já. Tchau. Agora, vamos se divertir. Em que lugar? Também eu não sei. Deixa eu ver. Que isso? Eu não sei. O que que é isso? Deixa eu apertar. O que é isso? Que legal. Tipo, teatro. Não sei o que fazer aqui. Oi, moça da pipoca. Bom, ok. Eu não quero ficar aqui. Eu não sei. Nem porque eu entrei aqui. Eu não sabia o que era. É aqui. Vamos pra um acampamento. É o acampamento? É. Olha, que legal. Ah, que legal. Que massa. Tá. Ok. Deixa eu abrir eu aqui, né? Venha. Oi, gente. Tá. Olha essa menina. Oi, menina. Por que você está assustada? Oi. Oi. Colocou não. Meu nome me deu um pedaço. Oi, garota. Oi, menina. Qual o seu nome? Ai, meu nome? Meu nome é Ana Júlia. Ai, que legal, Ana Júlia. É. É. Eu nunca vim aqui nessa floresta. Eu queria saber como é que é. Ah, tá. Ah, tá. Me siga. Vamos. Du-bru-bru-du-bru. Olha. Que legal. Aqui é onde as pessoas pescam os peixes pra gente comer. Que legal. É. Aqui é muito legal. Olha essa raposa que bonitinha. Ai, que linda. Que fofa. Ela tem um zoião, né? É. É normal da espécie dela. Tá. Vamos. Vamos pra onde agora? Vamos. Olha aqui, ó. Quando você aperta aqui, ó. Sai vários negocinhos, ó. Que as boletas comem. As boletas comem queijo. Elas comem queijo. Tá. Legal, né? Ah, sim. Eu gostei muito. Olha, um violão. Sabe que eu sei cantar violão? Sério. Canta aí. Canta. Canta violão. Toca violão. Isso. Fó, 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 fó. Fó, 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 fó. Fó, fó, fó. Ah, ah, ah. Que legal. Amei. Amei. Tá muito legal. Muito divertido. Ok. Como que para? Eu não sei parar. Como que para? Para! Aí. Ok. Sai. Solta o violão. Aí. Nossa, gostei muito de você tocar no violão. Nossa, obrigada. Olha o basquete. É basquete mesmo, vem. Deixa eu jogar. Uou. Errei. Deus, olha como pinga. Ih, como pinga. Aqui, ó. Deixa eu jogar. Acertei! Acertei! Ah, não. Eu sempre erro. Eu sou muito ruim nisso. Você é muito boa. Parabéns. Obrigada. Tá. É. É. Não sei mais o que fazer. Tá. Meu Deus do anoite. Meu Deus. Como que é que escuro? Meu Deus do anoiteceu. Tá com um monte de barulhos estranhos aqui. Meu Deus. Eu até ia baixar o volume. Tá muito cheio de barulhos estranhos aqui. Não. É normal que os bichinhos estão preparados para dormir também. Ah, que legal. Então. Vamos dormir? Vamos. Vamos. Porque tá muito tarde para ir para casa. Ok. É. O que é isso? Ah, é água. Tá com sede. Meu Deus. Olha como que ela bebe. Ok. Tem. Tem. Tem uma barraca aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ah, tem, ó. Ai, que legal. Pode me dar essa barra. Pode me dar essa. Pode me. Pode me dar essa barraca. Claro que posso. Vamos abrir ela, bro. Meu Deus. Barracona gigantosca. Meu Deus. Ela vai queimar. Bom, como você é nova aqui, você vai ficar aqui na pequena. E eu vou ficar aqui na grande, ok? Ok. Aí, pronto. Ela dormiu. Meu Deus. Fechou no crono dela. Entra aí dentro, garota. Meu Deus. Ok. Eu tô com muito medo. Ah, tudo bem. Dá uma ver aqui. Pronto. E foi assim que terminou. Terminou. Viu, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.